Fala galera, Rafagacé aqui e hoje a gente vai jogar Lawmore Simulator Exatamente, a gente vai pegar um cortador de grama e vai sair cortando grama É o jogo do cortador de grama, incrível Os caras fazem o jogo de tudo hoje em dia, é pra ser um jogo relaxante, gostosinho Não sei, cortar grama é relaxante? Não sei, sei lá Vamos dar uma olhada, vamos ver se é maneiro antes da gente começar É claro, dá aquele like no vídeo, se inscreve antes de sair se não for inscrito Também segue a gente no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nada É isso aí, vambora vai Pular tutoriais? Não sei como que joga né, então vamos jogar com tutoriais Tá, vamos começar, modo carreira Tá, nome da empresa O que? Eu apertei o botão errado, calma Ok Digite o nome da empresa Tudo bem, digite o nome da empresa Logo da empresa Não sei qual que é um logo bonito aqui Logo da grama, velho Tá Editar o jogador Dá pra editar uma par de coisa Não vou deixar a gente que tava, hein O que é isso aqui? Cores do uniforme, né Confirma Eita, mas aí eu mudei O que que eu fiz? Não sei Tá, eu vou com esse cara aqui Tanto faz, vambora Começar a empresa? É, você está satisfeito É aceitar, vambora Tá, test drive Modo carreira Agora que tem sua própria empresa Você precisará de seu primeiro veículo para começar a cortar Escolha um veículo da lista abaixo e faça um test drive Deck de coletor Esse veículo está equipado com um deck de coletor Cuja função é sugar as sobras de grama enquanto você corta Nenhuma pilha de sobras será deixada A não ser que você sobrecarregue o motor ou o coletor fique cheio Ok E esse é um deck triturador Esse veículo é equipado com um deck de trituração Cuja função é triturar as sobras em pedaços tão pequenos Que não estará nenhuma folha de grama visível Nenhuma pilha de sobra será deixada A não ser que você ainda tá A mesma coisa Caralho, bonitão, hein Olha Que porra Bonito esse, hein Mas vamos no básico Test drive Vambora Mano, tem modo carreira do jogo de cortar grama Incrível Muito bem, bem-vindo à área de test drive Aqui você pode se familiarizar com um veículo específico em condições similares As de um contrato real Aproxima-se do veículo para subir nele Tá Meu Deus, mas a sensibilidade Tá um negócio incrível Como que eu mexo na sens Vai dizer que não dá Aqui, sensibilidade Não dá pra pôr menos que 60 É sério isso? Nossa, mas tá muito ruim Mas vamos lá, né Tá Muito bem O Z O Z liga o motor Tem que segurar Muito bem Aumenta a aceleração Entendi muito bem, não Tá Como que eu saio? Muito bem Meu Deus Que coisa incrível Preparamos para cortar Uma vez no gramado Você precisa preparar a plataforma Primeiro Ajustando a altura do corte E em seguida engatando as lâminas Deve ligar as lâminas apenas quando estiver no gramado Caso contrário Poderá danificá-las Isso afetará a capacidade de corte Tá Calma Cadê a lâmina? O Z para engatar A altura do corte Os contratos Eles exigirão que você corte a grama A determinada altura Cada contrato tem seus próprios requisitos de altura de corte Ajusta a altura de corte Entre 5 e 6 centímetros E corte 20% da grama Você pode acompanhar seu progresso Durante o corte Na barra do canto superior direita Ela mostra o quanto você já cortou Da quantidade exigida A grama cortada na altura certa Preenche a barra na cor branca Tá Aqui a gente liga e desliga Meu Deus Meu Deus, eu tô cortando Que incrível Dá pra pôr a câmera mais pra cima É meio ruim a câmera Hum, eu acho que a sensibilidade da câmera era aqui Ficou bem ruim Vamos voltar pro 100 aqui Meio bosta Mas tá melhor Nossa, é tudo inverso Isso é inverter Tá, vambora Até 5 anos Acho que eu não ia fazer isso na GDM Na moral Tá Você está O que? Eu sobrecarreguei o motor Não pode ir muito rápido O que? Eu tô cortando na altura errada Por que? Ele quer quanto mesmo? 2 centímetros? Eu não lembro quantos centímetros era pra eu cortar Onde que eu vejo Eu desliguei o motor 2,50 não tá nem cortando aqui Tá desligado Tá desligado Não dá pra ir a toda velocidade não Ele sobrecarrega Qual que era pra diminuir a rotação mesmo? Não lembro Eu tô cortando tudo na altura errada, velho Eu não sei Ao segurar Ctrl Você entrega o ProView Que destaca As galera de Grumado Que não foram cortadas Na altura correta Sei lá, mano Por que que eu tô cortando Na altura errada, velho É 5 6 É, talvez seja 6 Nossa, que jogo incrível, né? Muito bom, velho Olha que gostoso Tá pra ir desenhando É, o correto era eu tá fazendo aqui assim, né? Pra fazer direito, né? Aqui, ó Vem aqui, mais ou menos E vai cortando Mano, mas dá muito trabalho isso aqui, né? Tá maluco, velho Cortar grama é assim mesmo Quanto é se eu bater? Praticamente nada Cara, fica bonito minha obra de arte, né? Muito gostosinho, velho Olha isso, mano Jogo do ano Ah, eu tenho uma barrinha ali Na barra tem uma amarelinha Se eu chegar ali já tá ok É o dedo Dos que não queriam que eu cortasse assim Tá, mas tudo bem Acho que fica mais bonito O negócio meio artístico Tá ligado? Tá, a gente tá chegando nos 20% ali, hein? Progresso no contrato Ótimo trabalho Entretanto, em um contrato de verdade Espero que você corte toda a grama Para encerrar o contrato concluído Você deve levar seu veículo de volta ao trailer Pra fazer aqui o primeiro, ó Ó, ó Tudo bem Cara, minha obra de arte ficou muito bonita Fala sério, velho Vamos estragar ela Tudo bem Eita, tinha que ter desligado Perfeito, velho Eu sou o melhor cortador de grama do Brasil, mano Ah, mano Já deu pra gente ver como que é o jogo, né? Eu sei que foi só o tutorial Mas era só pra gente mostrar Como que é cortar a grama No Lao Mowen Simulator Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá um like no vídeo Pra ajudar E até a próxima nova nova live Valeu